Na madrugada desta quinta-feira, uma carreta carregada com feno pegou fogo no município de Alto Garças, próximo à churrascaria e lanchonete Dom Leandro. A equipe da Brigada de Incêndio do município foi acionada e atendeu a ocorrência. Nas imagens é possível ver que o veículo está às margens da BR-364 quando o incêndio começa. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município para descobrir se foi acidental ou criminal. Uma equipe está trabalhando no local do incêndio para tentar desobstruir a via, já que ficou parcialmente interditada.